E vamos falar sobre uma mobilização hoje aqui em São Paulo muito importante, integrada por 26 organizações acadêmicas e da sociedade civil. A Coalizão pela Vida promove um ato memorial hoje, às 11 da manhã, em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá. O objetivo é homenagear as mais de 650 mil vítimas fatais da Covid-19 no Brasil e suas famílias. A gente vai falar sobre essa mobilização com a Maria José Menezes, a Zezé Menezes, bióloga, mestra em patologia humana pela Fiocruz, Universidade Federal da Bahia. Ela atua na Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e na Operativa da Coalizão Negra por Direitos. Oi, Zezé, bom dia. Muito prazer em recebê-la. Muito bom dia para você também, para quem está nos ouvindo. E, de antemão, agradecemos muito por esse convite, por essa oportunidade de falar um pouco sobre essa pandemia, né? Que parece que acabou, mas ela está aí, né? Exatamente, exatamente. É bom usar, continuar usando máscara, mas vamos falar sobre isso também já, já. Mas, Zezé, vamos falar do protesto inicialmente, né? Vai denunciar aí a omissão do poder público na implementação de medidas para proteger a população na pandemia, sobretudo os mais vulneráveis? Exato. O que acontece é que, de uma forma, não utilizando dados objetivos, objetivos, né, científicos, né, A Prefeitura de São Paulo, o Governo de São Paulo, flexibilizou o uso de máscaras. Isso é muito grave. Por quê? Porque nós estamos em pandemia, o vírus ainda está em circulação, né, nas cidades, no estado, no país. Então, isso é uma coisa, é muito precipitado. Isso vai acarretar seguramente um aumento do número de casos, porque nós não zeramos ainda os óbitos, nem as infecções por Covid. Então, no momento em que você, em que a epidemia, né, em que a pandemia ainda ocorre, né, em vários territórios, né, em várias partes do mundo, e no Brasil ainda matando mais de 300 pessoas por dia, é inadmissível essa política. Então, uma das questões que nós vamos discutir hoje, um dos motivos do protesto, é convocar a população para fazer uma desobediência civil, para as pessoas falarem, não vamos deixar de usar máscaras, porque as máscaras são um equipamento de proteção individual, ou seja, você se protege, mas também coletivo, porque você, ao não se contaminar, né, ao não pegar Covid, você também não vai transmitir. E é isso, essa é uma das estratégias importantes, além da vacinação, além do distanciamento social. Então, um pouco disso que nós vamos pedir para a população e cobrar também do poder público, a revogação dessa medida. Exato. E Zezé, parece que 200, 300 mortes por dia, né, parece que está se normalizando, e mais que isso, se banalizando, né, como é que você vê também essas pessoas que já não se sensibilizam mais com esse número de mortes? Mortes são pessoas, pessoas que estão perdendo vidas, né? O Brasil foi bombardeado por uma questão muito grave, né, a negação da pandemia, pelo governo federal e por alguns prefeitos, governadores. Então, o poder público, ele é um dos responsáveis por essa banalização dessas mortes. Veja, se você comparar o que está acontecendo no Brasil com uma guerra, morrer 300 pessoas, 300 civis numa guerra, causa uma grande comoção. Morrer 300 pessoas num país como o Brasil, por que não vai causar essa comoção? Existem várias explicações. Uma delas é onde vivem essas pessoas? Quem são essas pessoas? A maioria da população que está morrendo por Covid, e a gente vai mostrar hoje, tem um gráfico, um cartaz belíssimo, né, feito pelo pessoal da Lab Cidade, da FAO, da USP, mostra onde vivem essas pessoas, essa população que está de luto, né, essas famílias, onde elas moram? Qual é o CEP dessas famílias? Majoritariamente nas bordas da cidade. Então, você tem um número absurdo, o contraste entre a população das regiões centrais e das regiões que têm uma renda alta com a população das periferias é muito grande. E essa também é uma das questões. A outra questão é que, associado a isso, as pessoas que vivem nessas regiões, elas são majoritariamente negras. e existem trabalhos já publicados, né, trabalhos científicos, né, de levantamento, que observou isso, quer dizer, as pessoas negras, elas são maioria, é a maioria da população que morre por Covid, em São Paulo, mas também em todo o país. as pessoas negras e as pessoas, né, e dependendo da região, as pessoas indígenas, os indígenas, as não brancas são a maioria. E isso também é um outro fator, ou seja, você tem um fator racial, racista, né, que vai colocar essa população que já vive num país de extrema desigualdade, de altíssima vulnerabilidade, essa população, ela teria que ser protegida, ter mais políticas públicas para que elas não sofressem tantos, tanto as bazelas, não morressem tanto, tivessem maior cuidado, né. Políticas específicas, equidade é isso, né, você pensar nas diferenças e cuidar desses diferentes para que eles não tenham uns desfechos tão trágicos. E é isso também. A maioria da população mora nos bairros extremamente, e curioso, não curioso, mas o terrível de tudo isso, é que quanto mais distante do centro, maior, mais escuro, ou seja, maior o número de óbitos nesses territórios, com exceção das regiões centrais, né. Agora, você tem alguns nichos ali que são populações também que vivem com um grau de vulnerabilidade muito alto, né. Então, né, porque o centro, ele é muito heterogêneo. Mas a questão racial na pandemia também é uma questão importantíssima e que cobrar políticas públicas é fundamental. Então, uma das tarefas, nós vamos fazer essa homenagem à memória dessas mais de 650 mil vítimas, nós estamos chegando quase em 660 mil óbitos, dados oficiais. Mas também aos seus familiares e um exército de pessoas que sobreviveram à Covid e que estão com sequelas, e essas sequelas são algumas permanentes. Você tem sequelas que são temporárias, mas, né, com o tempo a pessoa melhora, você volta a ter uma vida normal, mas existem pessoas que estão com sequelas e essas sequelas, ao que parece não serão resolvidas com o tempo, porque atingiu órgãos vitais e isso também é uma grande preocupação. Desculpa, te interrompi. Não, mas é que esse assunto, assim, é o nosso assunto mais importante, mais grave do momento, né? A pandemia, a forma como o Estado brasileiro tratou a pandemia foi avassaladora para a população, foi quem trouxe, aumentou, dobrou o número de pessoas em extrema miséria no país, o desemprego, e nós não saímos disso porque eles não resolvem, quer dizer, você tinha que, nós temos que ter políticas efetivas para que o vírus pare de circular, de fato, no país. Isso não está acontecendo, e o Estado e as prefeituras, né, os governos estão indo na contramão, flexibilizando o uso da máscara, e isso está causando um problema seríssimo, porque a gente não vai sair dessa situação tão cedo, se o Estado brasileiro não, de fato, não realizar as medidas necessárias. E, Zezé, vocês vão cobrar, também falando em política pública, né, vocês vão cobrar na, cobrar da Câmara Municipal de São Paulo a urgência na votação do PL 692-2021 e o apoio do prefeito Ricardo Nunes ao projeto, né, foi elaborado pela Coalizão Pela Vida, a proposta institui aí esse programa municipal de proteção da população contra a Covid-19. Fala um pouquinho também da importância, né, desse projeto, e parece que vocês querem encontrar, né, se encontrar com o prefeito, o Ricardo Nunes, mas, enfim, vocês não conseguem, já tentaram umas quatro vezes, né, parece que vocês vão pedir aí pela quinta vez o pedido de audiência ao prefeito que não atende à Coalizão Pela Vida? Exato. Bom, esse PL, ele tem, ele foi construído com pesquisadores, né, então ele tem um embasamento, o nosso sustentáculo, né, o que a gente pensou? Produzir um documento cobrando da prefeitura as medidas efetivas, então um dos fatores fundamentais é testagem em massa. Isso o Brasil não fez, e São Paulo também não fez, né, a prefeitura não fez. Por quê? Você tem, a Covid, ela tem uma característica interessante e perversa, Marilu. Ela, a maioria das pessoas que se infectam, a grande maioria, ela não sabe que está infectada por Covid. E é isso que faz com que esse vírus se alaste de uma forma tão espetacular, tão grande, né, de uma forma tão desproporcional e que tomou o mundo, né, você tenha, ela chegou, ela chegou em lugares que não imaginaríamos. Então, uma das questões é cobrar do poder público a testagem, porque você, a partir da testagem, de saber se a pessoa está infectada ou não, você consegue isolar esses casos, então, o sistema, o problema, a questão é, você testa, o mundo fez isso, né, você testa as pessoas, as pessoas que estão infectadas, elas são, elas são, colocadas em quarentena, até que o vírus, né, até que tenha, monitoradas também, para que o vírus, para que ela não contamine outras pessoas, e aí você cessa a transmissão, isso é fundamental. Então, uma das coisas, sem nós testarmos a população, nós nunca saberemos se nós, de fato, conseguimos controlar a pandemia. Isso é muito importante, porque, se nós não conseguirmos controlar a transmissão do vírus, se o vírus continuar em circulação, existe uma questão muito grave, que é o surgimento de mais e mais e mais variantes, né, essas variantes, elas podem ser variantes que não vão dar problemas maiores, mas você tem uma, a gente não sabemos o que pode surgir, mas podemos ter variantes como, né, a última variante, que foi uma variante que teve um grau de transmissibilidade altíssima, altíssima, né, então, uma das medidas é essa, mas também outras medidas, que as populações, nós tivemos um outro problema que foi a desigualdade na vacinação, né, então você tem uma população que foi excluída do acesso à vacinação e é exatamente a população de maior vulnerabilidade, de novo, precisamos de medidas específicas para essa população, que são as populações das periferias, os idosos, né, principalmente as populações que são as populações negras que estão, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que não têm postos, um fácil acesso, né, para, 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 o serviço de saúde alcançá-las, então, isso também é um outro fator que contribui para reduzir, né, esse quadro tão trágico, de novo, de 300 mortes diárias, e que não é algo suportável, sustentável para uma sociedade, né, civilizada. E, Zezé, a gente, eu tenho uma amiga professora, aliás, eu tenho uma amiga que ela é fisioterapeuta, ela tem um filhinho de cinco anos, a escola já liberou as máscaras, e ela falando para mim, não, eu não vou deixar o meu filho sem máscara, vou deixar com máscara, eu perguntei para ela, mas na classe dele, por exemplo, a maioria está usando máscara ou está, já liberou geral? Ela falou, por incrível que pareça, a maioria está usando, um ou outro é que não está usando, enfim, os pais já deixaram as crianças sem máscara, mas, pelo menos, naquela escolinha dela, onde tem um menininho, está ali o pessoal usando máscara, quer dizer, existe aí o temor, realmente, de fato, né, que vocês, cientistas, todos estão alertando, e que bom que as pessoas estão aceitando. Agora, por um outro lado, existem as pessoas que já, realmente não estão mais usando as máscaras, né, e é por isso que você falou lá no início, desobediência civil, quer dizer, mesmo que o governador, mesmo que o prefeito da sua cidade tenha liberado, é importante continuar usando, essa é uma mensagem que vocês querem passar nessa manifestação, é isso? Exato, porque, é, a população, ela fica muito confusa, desde o começo da pandemia, as pessoas ficaram muito confusas, né, o negacionismo foi desastroso, o negacionismo da pandemia, né, negar a pandemia, negar a letalidade do vírus, foi o que causou essa mortalidade, o Brasil é o segundo país, mas no inúmero de mortos pela Covid, e, curiosamente, olha só, nós vivemos numa cidade que tem uma das maiores rendas per capita do mundo, só que essa cidade, ela foi incapaz de cuidar da sua população, você sabia que em São Paulo, o risco de você, é uma das cidades em que tem um dos maiores índices, risco de você contrair Covid, em relação ao resto do país, e, proporcionalmente, São Paulo, o estado de São Paulo, é responsável por mais de uma, por exemplo, se você tem no país quatro mortes por Covid, uma, mais de uma, um vírgula, alguma coisa, aconteceu em São Paulo, no estado de São Paulo, então, e é desproporcional, porque São Paulo não é, então, nós estamos com 26% por aí, de mortes por Covid, responsável por 26%, e a população de São Paulo não é 26%, é a população brasileira, então, além disso, a ausência de políticas públicas piorou a situação em São Paulo, isso é uma coisa muito curiosa, porque não se fala nisso, né, São Paulo conseguiu se blindar através desse incentivo à vacinação, que é importantíssimo, as pessoas têm que se vacinar, e é fundamental, mas ela não é única, por quê? A vacina, ela vai proteger a pessoa de evoluir para quadros graves de internação e mortes, ela reduz, mas ela não reduz, mas ela não é 100%, primeiro. A segunda coisa é que mesmo uma pessoa vacinada, ela pode pegar a Covid, então, ela pode transmitir a doença, então, é isso tudo, e nós precisávamos de fato educar a população, as pessoas não sabem dessas nuances, dessas peculiaridades, então, fica tudo muito confuso, e o poder público negligenciando, né, dessa forma, não, olha, você pode, deixando a carga da população, o uso ou não, né, da máscara, é cruel, porque nós sabemos e o governo sabe que a máscara é um equipamento de proteção importantíssimo para reduzir a pandemia, né, a transmissão. E principalmente, principalmente nas escolas, onde as crianças, pelo menos as pequenininhas, ainda não tem nem a segunda dose, né, e isso é um processo de deseducação da população, ó, nós estamos confundindo a população, deixando, porque ela, isso não pode, a população se vê absolutamente sem nenhum respaldo, absolutamente sem nenhum cuidado necessário para pautar, para decidir, né, como é que você pode falar para uma criança que, olha, você vai, né, você decide se você quer ou não usar máscara, mas ela tem que saber o risco e ela não tem que estar com esse peso nas costas, né, o Estado, de fato, não cumpriu o seu papel de proteger a nossa população, então, nós fazemos também essa denúncia, mas também queremos dialogar, olha, nós, né, temos pessoas, temos dados, temos condições de contribuir para que, de alguma forma, recessar os óbitos, né, para, de alguma forma, acabar com essa guerra, uma guerra silenciosa, mas que está matando e que já matou um número absurdo de pessoas, olha, só para complementar, é um assunto que me comove muito, nesses 650 mil óbitos, nós temos uma questão muito importante, porque isso, são os dados oficiais, calcula-se ou estima-se que isso seja 30% maior, ou seja, a gente pode estar próximo a um milhão de óbitos, isso significa quase 0,5% da população brasileira morta por Covid, que morreu por Covid, isso é uma tragédia humanitária. Exato, olha, e aqui no chat tem uma mensagem aqui, ele falou, Jairo Teixeira, falando, viva a negritude, eu fico emocionada, uma mulher líder no campo da saúde e com conhecimento científico, Zezé, a importância de ser negra tão convictando os seus argumentos, Osasco, São Paulo, está aí, já a gente está com essa mensagem, geralmente a gente coloca aqui na saideira, mas fiz questão de dizer aqui na hora para você, Zezé, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu, querida? Nós que agradecemos, então, só para convidar as pessoas hoje, às 11 horas, em frente à prefeitura, nós vamos fazer um ato em memória das pessoas que morreram por Covid, dos seus familiares, vamos chamar para uma desobediência civil e dizer que as pessoas não são responsáveis por isso, gente, sabe, estão querendo jogar muito nas costas da população, mas que isso é sim uma ausência do poder público, uma ausência de políticas públicas efetivas que proteja e que nos, e que deixe de causar essa crise terrível o que está acontecendo e que, certamente, se estivéssemos num outro contexto político, as coisas estariam bem diferentes, eu tenho a certeza disso. Com certeza, Zezé, a gente agradece muito aqui a sua participação, lembrando que o ato vai ser logo mais aqui às 10 da manhã, não é isso? Então, nós vamos começar no esquento às 10, mas às 11 horas nós estaremos lá, né, lá na vinda da prefeitura, lá com nossas faixas, com nossos protestos, com nosso documento, falando, olha, prefeito, nós queremos conversar, nós temos condições de conversar, nosso projeto é um projeto para o bem da cidade e vamos ver se ele, dessa vez, nos recebe e acata, não só receber, mas também pensar num projeto de fato real, para que nós não tenhamos tantos choros, tanto luto, né? nós já choramos muito, seguimos no choro. Vamos continuar lutando, sim, Zezé, olha, um forte abraço para você e a gente espera você mais vezes aqui no jornal, viu? Um beijo e para você pela luta. Um beijo. Um beijo. Tchau, querida. Falamos aqui para Maria José Menezes, Zezé Menezes, bióloga, mestra em patologia humana pela Fiocruz, Universidade Federal da Bahia, atua na Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e na Operativa da Coalizão Negra por Direitos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão atua na época.